Fala galera, beleza? Olha aqui, então estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal E primeira vez se inscreva no canal, deixa o like Ative aí as notificações e siga aí no Instagram Já que você, eu acho que ainda não está seguindo E lembrando que vocês vão ter que escolher Qual vai ser os dois jogos Que é a opção PUBG no mobile, no sei lá E o Minecraft no PC, no computador Aqui eu vou fazer uma live Então você tem que escolher uma dos dois aí nos comentários É só falar aí Então aí nesse vídeo a gente vai reagir a um vídeo do Venom Que é aquele Amaraia Preta Que é o trailer 2 Eu não sei a diferença dos dois Mas vai ser minhas primeiras impressões com o trailer Eu estou com medo E eu reagindo no celular, o que? Caramba, velho, parece um vídeo Nossa, que cagaço Caramba, velho, parece sobrenatural Uma hora pessoa faz o e chefe filhão Vai voltar um. É, aliás, cara, o que? Cidade totalmente futurista Nossa, algo sinistro Tá ok, tá falando que ele tem que expidar alguém, que mil tipos horrível. E eu não sei o que. Oh, que efeito máximo. Caramba, o cara ficou doido. Meu Deus. Tô suando. Mas é da hora, não pode me negar que é da hora. Muito massa. Eita. Que lindo. Tô usando a gente. Será que o filme só vai ser caos? Muitos super-heróis. Muitos super-heróis do mundo. Pra mim. Melhor do mundo. Caramba. Venom. Que bicho gigante. Que agressividade. Eu vi essa parte aqui no cinema. A mulher já se caga toda. Ah, é. É que eu tô com o coração. Pode deixar na chave. É muito massa. A montagem final. Ficou da hora, hein? E agora vai ser minha opinião do... Do trailer. Né? Eu acho que eu vou assistir sim. E tudo eu acho que eu vou assistir. Eu achei muito legal. A parte que eu mais gostei foi da mulher que pulou em cima do cara. Totalmente agressiva. Parecendo um zumbi. Porque eu gosto dessas coisas. Gosto de medo. Gosto de caos. No filme, logicamente. Nos filmes. Aqui na Terra, não. Né? Então... Eu gostei. Foi legal. Foi legal. Foi legal. Foi bem montado. Nossa. Foi o melhor efeito especial do ano pra mim. Foi isso, Bise. Foi só reagir no trailer do Venom. Né? Então. Fala o que vocês quiserem assistir. O trailer é oficial. Mesmo sem a minha bela cara aqui. Vai tá aí na descrição do vídeo. Né? Então, vê se inscreva aí no canal. Ative as notificações. Deixe se eu gostei. E siga aí no meu Instagram. Tá aqui eu posto algumas fotos lá minhas. Né? Então... Só foi isso. Então, parou. Tchau. 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 Tchau.